Bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Estamos iniciando mais uma aula de artes, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a arte barroca, tá bom? Vamos falar sobre o barroco, um assunto muito interessante sobre a arte. Vamos utilizar também nosso livro e vamos finalizar sobre a arte e a fé, que tem muito a ver também com a questão do barroco, tá? Isso mesmo, tem muito a ver com a questão do barroco. Então, peço que vocês preguem seus livros aí e abram na página 41, livro de artes, abram na página 41. Esse conteúdo é muito interessante, especialmente porque nós finalizamos na última aula o dadaísmo. O dadaísmo, como vocês puderam perceber, é um movimento modernista. Estamos vendo algumas características dos movimentos mais modernos, porém, nós também vamos ver algumas características de alguns movimentos mais antigos, movimentos que trazem um ar mais, menos contemporâneo, podemos dizer assim, mais arcaio, certo? Então, abram aí o livro de vocês na página 41. Vamos finalizar. Perdão, 41 não, pessoal. É página 40, tá? Página 40, livro de artes. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou colocar o cabeçalho da escola. Tá bom? Tchau. Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Página 40, livro de artes. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só para finalizarmos essa primeira parte aqui sobre a arte e a religião. aqui ele fala uma manifestação sobre respeito, onde ele diz, é preciso respeitar a diversidade de crenças para que todos possam usufruir da sua liberdade de escolha. Já que a arte pode ser expressão de nossos sentimentos e pensamentos, ela nos ajuda a entender um pouco o pensamento do outro. E assim, pode nos auxiliar na compreensão e respeito ao diferente. A linguagem da escultura sempre foi utilizada para representar santos, deuses e histórias. Em alguns casos, qualquer material pode ser utilizado. Em outros, são necessários materiais específicos. As mais antigas manifestações religiosas usando esculturas na China remontam à Idade do Bronze, época em que se realizaram pequenas peças para uso ritualístico. A seguir, a gente vai ver algumas esculturas de vários locais do mundo e de várias crenças. Aqui, não é necessário que vocês façam uma pesquisa, né? Aqui é da religião indo, né? O Ganesha, uma divindade indo. A estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. E a estátua de Buda. São três religiões diferentes. Então, como eu estava dizendo para vocês aqui, pessoal, cada uma é uma religião diferente. E é necessário que haja o respeito entre todas as religiões, que é o que está sendo proposto aqui. Respeito com cada uma das religiões. Isso também tem a ver com a questão da arte, tá, gente? Como eu falei, em alguns lugares específicos, a arte está diretamente ligada à religião. Em muitos lugares é assim. Por exemplo, aqui mesmo no Brasil, é um país laico, né? Porém, apesar dessa laicidade, nós temos, sim, uma religião padrão. Podemos dizer assim que o cristianismo, o catolicismo, o cristianismo em si, ele é considerado a religião padrão do Brasil. E isso é necessário haver respeito. Não é porque a religião padrão, a religião padrão do Brasil, que vamos desconsiderar outras religiões. Não, pessoal. Quer dizer que a maioria, a maior parte da população aderiu a essa religião e a torna a religião padrão do país, tá bom? E agora a gente vai falar um pouco sobre o barroco, tá bom? Vamos lá. Finalizamos aí a arte e a religião e vamos agora falar sobre o barroco. Então, o barroco no Brasil. Os polonizadores portugueses difundiram o barroco ao levar seus artistas para as novas terras descobertas. Gente, esse movimento barroco, especialmente pelo seu nome, ele tem grande influência aqui no Brasil, tá bom? Olha, presta atenção aqui. Como Salvador foi a primeira capital do Brasil, concentrando-se a riqueza do período Apogeu do Açúcar, tornou-se o centro do comércio com a metrópole portuguesa. E, com isso, detém enorme patrimônio artístico desse período. Então, a igreja de São Pedro dos Clérgios, em Recife, representa o período barroco vivenciado no Brasil durante o século XVIII. Então, é um privilégio nós, aqui no Recife, na igreja da Serra Brindesa, temos a igreja onde, basicamente, fundou o barroco aqui no Brasil e foi uma das suas principais aparições aqui no Brasil. Foi em Recife, justamente nessa igreja aí do Clérgios, em Recife. Então, muitas igrejas foram erguidas seguindo esse movimento. E é possível ainda admirar suas construções. O mesmo aconteceu com Recife, que foi um importante centro de negócios, propiciando o desenvolvimento da cidade. São, dessa época, as construções barrocas mais significativas que ainda hoje testemunham o período de riqueza da capital pernambucana, como, por exemplo, a igreja de São Pedro dos Clérgios, que a gente acabou de mencionar. O barroco brasileiro é claramente associado à religião católica. O exagero das linhas, curvas e espirais nas construções, ricas e exuberantes, acentuava a ideia do poder absoluto da igreja e do Estado, que controlava a produção artística. Como vocês já devem ter estudado na aula do professor Rogério, de História, e também um pouco ao professor Júlio, de Geografia, que fala muito sobre isso também, vocês devem saber que naquele período, século XIV, XV, XVI, etc., a igreja católica tinha grande controle sobre aqueles povos, sobre o Brasil em si. O Brasil, primeiramente, devia uma satisfação, primeiramente, à igreja católica e, segundo, aos políticos. A igreja católica tinha um poder maior do que, podemos dizer assim, ainda maior do que os próprios políticos, os próprios governantes. Tanto é que os mesmos eram consultados. Então, a barroca, a arte barroca, ela está grandemente associada à igreja católica. Isso pode ser percebido pelo quê? As linhas, as curvas, os espirais, os santos... A Maria está na escuta? Os santos... Então, como eu estava falando para vocês, pessoal, está diretamente ligada à igreja católica. Os santos representados pela igreja barroca, pela arte barroca e tudo mais. Então, vamos continuar aqui. Nas regiões enriquecidas pelo comércio de açúcar e pela mineração, encontram-se suntuosas igrejas barrocas, com trabalhos em relevo feitos de madeira, recobertes com finas camadas de ouro, ornamentadas com belíssimas talhas, elaboradas estruturas e pinturas no teto, que dão a ilusão de profundidade, relevo e movimento. As imagens religiosas feitas em madeira, pedra, sabão e argila, às vezes serão pintadas com uma espécie de tinta, à base de óleo ou com têmpora. Algumas estátuas tinham um pequeno cofre no corpo, que servia para um contrabando de ouro. eram chamados de santos do pau-ovo. Os artistas desse período eram artesãos que tinham múltiplas habilidades. Ao mesmo tempo, eram arquitetos, escultores, entalhadores, pintores e atuavam em várias partes da construção. Muitas obras barrocas são anônimas. Não se sabe quem foi o autor. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo, eles eram arquitetos, escultores, entalhadores, pintores e atuavam em várias partes da construção. Muitas obras barrocas são anônimas. Mas não se sabe quem foi o autor. Entrar numa igreja ou numa edificação barroca, em qualquer lugar do Brasil, é um prazer estético e espiritual insuperável. Ali está o testemunho de uma época de homens persistentes, dedicados, caprichosos, talentosos e atormentados e conduzidos pelas forças religiosas. Eles começaram a construção de uma arte que fala do espírito miscigenado do povo brasileiro. Então, pessoal, para resumir isso aqui, o que ele quis dizer aqui é o seguinte. É um privilégio entrar em uma igreja que tem características barrocas. Por quê? Porque representa um período de muita luta, de homens fiéis que se dedicavam à obra, que se dedicavam à construção dessas igrejas, que eram conduzidas pelas forças religiosas e muito talentosos. Então, eles produzem uma arte que fala do espírito de miscigenação. O que é miscigenação, pessoal? É a junção de vários povos. Nós, brasileiros, nós temos essa característica, miscigenação, miscigenado. Por quê? Porque somos a junção de vários povos. Nós temos aqui holandeses, nós temos alemães, nós temos portugueses, indígenas. Temos vários povos que formaram a nossa população. Então, o Brasil é um país miscigenado. Ele possui várias características de vários povos. Tá bom? Vamos lá, continuar aqui. Vamos analisar essa igreja aqui. O interior das igrejas era revestido de ouro, com o objetivo de mostrar o poder da igreja e separar o que era sagrado e profano. Essa é a Catedral Basilica Nossa Senhora do Pilar, São João del Rey, em Minas Gerais. Entre os maiores artistas do barroco está Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Nascido por volta de 1738 em Vila Rita, hoje é ouro preto, Minas Gerais, sofreu durante anos de uma doença que atrofiou seus membros, deformando todo o seu corpo. Mas esse empecido não o impediu de produzir uma obra magnífica. Muito interessante, né, pessoal? Pronto. Vamos agora para a próxima página. Como vimos no texto, o estilo barroco influenciou na arquitetura do Recife e de outras cidades brasileiras. Muitas vezes a arquitetura de um espaço está relacionada às crenças religiosas da comunidade. Então, pessoal, como eu tinha lido para vocês, a arte e a religião, elas estão diretamente ligadas, tá? Estão relacionadas ao espaço e às crenças religiosas da comunidade. Então, a religião e a arte, elas estão diretamente ligadas, pessoal. A religião e a arte, elas estão diretamente ligadas, beleza? Por isso que é importante que, ao estudarmos sobre a arte, também entendamos um pouco sobre as religiões. Porque muitas das religiões, isso eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, elas tiveram origem baseada na cultura do povo. Os indígenas, por exemplo, toda a sua cultura, toda a sua arte, toda a sua pintura, o seu ritual, a sua dança, tudo isso é baseado na sua religião. E há religião também na cultura e vice-versa. Por isso que é importante que, ao estudarmos a arte, também estudemos essas culturas, tá bom? Vamos lá. Aqui essa atividade vocês não vão fazer agora, que essa daqui é louca, tá? Pronto. Aqui temos uma questão da expressão, a expressão artística. Vamos responder a essa atividade depois. Estou mostrando outra coisa aqui para vocês. Algumas características da arte barroca no Brasil. Passos da Paixão de Aleijadinho. Aleijadinho, quem a gente acabou de ver, foi o homem, um dos maiores representantes da arte barroca no Brasil, que teve aí, podemos dizer, grande influência nesse mundo artístico, na arte barroca. E ele produziu, talvez, as maiores artes barrocas brasileiras. Um exemplo disso está aí, essa obra aí, onde a gente vê, normalmente, relacionada a religião, ao cristianismo, ao catolicismo, mais especificamente falando, com a vertigo do cristianismo, os passos de Jesus, os passos da Paixão. coroa de espinhos, novamente, Aleijadinho, mostrando para vocês aí, a representação da religião brasileira, da cultura brasileira, que é o cristianismo. Os soldados fazendo a coroa de espinho, prestes a colocá-la em Jesus. Tá bom? Temos aqui outro exemplo. O coração da Virgem Maria, nesse caso aí, não é pelo Aleijadinho. Tá bom? Esse aí é pelo italiano Carrassi, do italiano Carrassi. A Virgem Maria, sendo aí contemplada com a coroa, o Espírito da Paz aqui, e possivelmente aqui os discípulos, né? As pessoas aqui, que a auxiliaram em todo esse processo. Tá bom? Bom, pessoal, então, hoje nós introduzimos esse assunto da Arquivar Roupa. Ainda vamos ver outras características acerca desse movimento artístico. E na próxima aula, a gente vai falar especificamente sobre as características, de que forma nós conseguimos identificar a Arquivar Roupa, como ela está presente, como ela está presente no nosso dia a dia, e como ela pode nos ajudar no reconhecimento de outros movimentos artísticos. Como a gente sempre falou aqui, todo movimento artístico, ele teve influência em outros movimentos artísticos. Tá bom, pessoal? Bom, gente, então a gente cita por aqui hoje. Beleza? Perdão pela câmera, eu sei que está um pouco escuro, vocês não estão conseguindo me ver muito bem. É pela qualidade aqui, no caso, a luz está contrária à minha posição. Então, peço perdão a vocês por isso, tá bom? Na próxima aula, já estará normalizado. Essa questão aí da câmera, tá bom? bem, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar lá no PlaySep, eu estou à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula, a gente continua falando sobre a Arquivar Roupa, com mais características, e vamos analisar algumas obras, principalmente, de Aleijadinho, que é um dos principais representantes da Arquivar Roupa no Brasil. Tá bom, pessoal? Pesquisem aí sobre essa arte, vocês vão gostar, vários traços relacionados à religião, especialmente quem é católico, com certeza vai reconhecer alguma característica da Arquivar Roupa aí, tá bom? Então, na próxima aula, a gente continua, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá no PlaySep, me consultem, que eu estou à disposição de vocês. Vejo vocês na próxima aula, tenham uma boa semana, um bom descanso pra vocês aí, quase chegando o final de semana já, né? E se Deus quiser, mais uma semana pra iniciar, tá bom? Boa semana pra vocês, bom descanso, e até a próxima aula. Tchau, pessoal. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.